Fala galera monstra, tudo tranquilo? Cine estão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Deus, X-Mankind Divide, demorou mas voltamos né, muita coisa acontecendo e tal, mas estamos de volta, vamos lá, o que nós precisamos fazer que eu nem sei? Ah tá, tenho que encontrar com o Miller no heliponto, nós já fizemos todas as missões secundárias né, e pontos de interesse, então vamos agora falar com o Miller no heliponto, então aquele jeito galera, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu, aquele esqueminha Que porra é essa, manequim cara, nossa como eu odeio manequim velho, olha isso, que bagulho mais grotesco cara, avi, nossa, me deu até um Que pede, vamos lá, 4465, a gente podia hackear, nem preste atenção já que a gente tem acesso, opa, tem umas peças aqui, uma bomba hidráulica, a gente já pega, a gente rouba mesmo na cara larga Tô nem aí, tá sobrando ali, tá por cima gente ó, já era mano, mais peça aqui, giroscópito, pirecóptero e os cambalcóptero, chip a gente pega também, dinheiro Sem dó O que que é isso aqui, dá pra hackear mano, dá pra hackear E onde será que vai dar essa Hum, interessante, vamos hackear Tô nem aí mano, tá, nossa, tem um arquivo 5 aqui, e já começa no 3 aqui, caraca velho Vamos fortificar aqui Vamos capturar aqui, ah, já foi um saco já Vai mano, puta merda Acusou Invasão Ainda bem que a gente tá na nossa base Quem manda aqui sou eu Difícil ali, olha lá, olha então Falo no telefoninho Miller Ah, tá me escondendo alguma coisa hein mano Problema mano Deixa eu tomar uma aguinha aqui gelada, que tá um calor desgraçado, maravilha, adoro Espera em gola A polícia entregou hoje de manhã, bastante corrompido Mas Chan conseguiu dar um jeito e recuperou algumas imagens Mostra um primado de moletom amarelo com capuz largando bolsas onde cada bomba explodiu Pegar ele? Achei que tinha que falar com ele Não consegui ver o rosto dele Mas as bolsas são as mesmas usadas por Talos Rucker e seus assistentes sociais no complexo Utolec Forçou um pouco Três atentados em Prague em seis meses Jensen Todos eles depois que o líder da Ark se mudou pro gueto Rucker precisa assumir esses ataques Shikane chegou Shikane Botando os pingos nos Is Temos um pontinho lá de habilidade disponível, mas eu nem gastei ainda Não concordei em nada não Deve ser bem fácil Então, já decidimos que ele é culpado? Só precisamos falar com ele Nas nossas condições, não quando ele está cercado de fanáticos Entrar em Golem não é o problema Chegar em Rucker é O território da Ark é ferozmente defendido Ninguém pisa lá Nem mesmo a polícia entra? Não pode Rucker não foi forçado a ir pra Golem Ele pagou pra entrar Chantagem seria mais apropriado Ele ameaçou publicar evidências de uma crise humanitária Uma que o Conselho de Segurança da ONU varreu pra baixo do tapete Conseguiu fazer com que forçassem o governo tcheco a entregar parte do complexo Utolec pra ele Um pouco de negócios imobiliários na surdina, digamos Ele fica quieto e garante a segurança para si e seus seguidores Eu não confio Vamos ver aqui, vamos perguntar Sobre o Rucker Sei lá, o Rucker parece mais com um político experiente que com um terrorista Hoje em dia as coisas costumam ser confusas Mas Rucker era um médico muito respeitado, sem treinamento militar O que aconteceu? Rucker é um homem de convicções fortes e que acredita piamente que está correto Não precisa de muito para levar um homem assim ao terrorismo O cara é um fanático Muito estranha essa história Você acha mesmo que a Ark é responsável pelos ataques, por todos eles? A Ark teve os meios, o motivo e a oportunidade todas as vezes Até Dubai? Rucker e a coalizão, eles estão confinados em Golem Tem uma presença policial pesada de olho neles Golem não é um campo de concentração Você molha as mãos certas E consegue os documentos para ir e vir Acho difícil de acreditar Então consiga evidências que provem o contrário Vá a Tetelus Rucker e traga ele aqui, agente Ah, bom então Vamos acabar logo com isso Me avisa quando tiver o Rucker Fica me medindo, aí você vai ver só Caramba, Jensen Toda vez que te olho eu não acredito na quantidade de joias que você usa Me conta Como estão indo as penhoras para você Nunca estiveram melhores Talvez devesse reconsiderar Mancando Não Eu gosto assim Me mantém sincero Pronto para partir? Posso falar agora, mano Você é meu único reforço nessa Antes de irmos Queria saber se você vai mesmo me dar cobertura Confie em mim Voei 10 anos na Força Aérea Sul-Africana E 5 no setor privado Transportando executivos E em todo esse tempo Nunca perdi uma corrida Sempre tem uma primeira vez, mano Eu prefiro continuar comparando currículo Eu prefiro continuar comparando currículo Ninguém assumiu a responsabilidade O Doutor Talos Rucker Líder Não é bom O Doutor Fontes próximas da investigação Me disseram que o Rucker E a arma estão mesmo Não sei vocês Mas como a ação da mentira Pela restauração Que ritual pré-ação interessante O seu Está se irritando o suficiente Para acabar com o cara? Ordem de não matar Isso está certo? Teria imaginado que ele merecia Força total Os avos de fora de praga, né? Quão longe estamos Chegando agora Não tem muitos lugares Para descer Tem alguma preferência? Chegue mais perto do solo Que é Eu continuo de lá O que você disser Chefe Porra Parece não É uma favela Complexo Utlac Nossa senhora Toma essa porrada No enjoelho Jensen, ainda está com todas as suas peças? Estou bem Estou bem O quão perto você chegou da localização do nosso contato Unidade habitacional 237 Meu Deus, Jensen Não te botei as portas dele O setor residencial deve estar logo adiante Eu vou mudar para o piloto automático e tomar um café Me avise se a coisa ficar interessante Aqui A maioria, né? A grande maioria São De aprimorados, né? É só do que preciso Aí não podemos Alguém liga o que quer Não suponho que tenha neurocozina extra para dividir, né? Não, sinto muito Não tenho Precisava perguntar, minha Tassim Um conselho? Você vai querer ser discreto essa noite Colin pode ser tensa nos seus melhores momentos E esse não é um deles Por quê? O que aconteceu? Não ficou sabendo? Terroristas tentaram explodir a estação Ruzica E embora as pessoas aqui não possam ter tido nada a ver com isso A polícia precisa culpar alguém Hum Na minha terra, a polícia devia ser os mocinhos Que planeta é esse? Porque na minha terra A polícia tem sido militarizada por anos Desperdiçando dinheiro E incitando uma desconfiança profunda entre eles E as pessoas que deveriam proteger É isso que está acontecendo em Golem? Está acontecendo por toda parte Mas a polícia em Golem é especial Eles controlam tudo aqui Comida, drogas, neurocozina E nem todos gostam muito de nós, aprimorados Esses policiais, eles estão procurando por membros da Ark? Somos todos membros da Ark pra eles De um jeito ou de outro E alguns de nós podem ter feito coisas ruins Mas não do tipo que o resto do mundo diz que fizemos Parece que você apoia a Ark Porque eu não deveria A colisão pelos direitos dos aprimorados Foi fundada com a melhor das intenções Como uma forma não violenta de enfrentar as injustiças E avançar a causa dos direitos dos aprimorados Certo, mas na minha experiência As melhores intenções costumam dar errado Pode ser verdade Mas agora, Talos Rucker e a Ark São as únicas coisas que mantêm as pessoas de Golem vivas Confie em mim Eles são os mocinhos Será? Estou tendo a impressão que você vê a Ark E o Talos Rucker Como algum tipo de Robin Hood aprimorado O quão bem você conhece o cara? Conheci o Talos há anos na Índia Éramos voluntários de assistência humanitária na época Ele é um bom homem? A imprensa faz ele parecer um narcisista Ele tem os seus defeitos Mas não acreditaria em tudo que vejo na Ticos News Ele visita essa área do complexo bastante Ele... Sabe, você está me fazendo um montão de perguntas Ué Então me perguntam que tipo de experiência Tem esse homem sobre as pessoas que o foram Eu fiz algo para ofender o doutor Porque não foi a minha intenção É um bancário inocente Esse é o meu novo lar É muito para aceitar de uma vez Eu só queria umas novas dicas É só que fiquei sabendo que Rucker não foi aprimorado voluntariamente Então me pergunto Que tipo de experiência tem esse homem sobre as pessoas que foram O Talos sempre foi apaixonado pela capacidade dos neuroaprimoramentos De curar corpos e mentes O acidente dele só reforçou essa crença Ele ainda é um idealista, então Depois de tudo que aconteceu Ouça as transmissões diárias dele Ele acredita que as pessoas costumam fazer o certo depois de um tempo Só precisam saber o que é o certo Entendo Bom Obrigado pelo aviso, doutora É aquela história Quem Tem sempre o pessoal que está do lado De um lado E o pessoal que está do outro lado O pessoal que acha Esse aqui é o Talos Rucker Cerveja Jornalzinho Computador Ah, é dela Nível 3 de hack Ai, ai, ai Vamos tentar Conseguimos É, foda Eu queria Eu queria Injetor Eu queria Tentar Liberar tudo, né Que a gente ganha mais XP Mais dinheiro Roubo mesmo da tia Ainda vamos Hackear o computador dela ainda Vem no final, mano Porra Resposta automática da residência Vou receber Essa notificação automática Porque Estou ausente no momento Agradeço pela paciência Heror Burke Assunto Carregamento de assistência roubada Administrador Burke Entendo que entrar em contato diretamente com o senhor Seja pouco ortodoxo Mas a situação está saindo do controle Agora posso dizer Sem qualquer incerteza Que a PCR Tem roubado Os nossos carregamentos de assistência Falei com o Dr. Logan E ele mencionou Que encontrou mais de 100 fios de água De carvão jogados E um dreno de esgoto próximo à polícia Filtros de água Os quais estávamos esperando no último carregamento Como pode adivinhar Eles são completamente inúteis agora Por causa do roubo do nosso carregamento Entrei em contato com a coalizão Pelos direitos aprimorados Para pedir ajuda Talos Rupert garantiu Que se a organização puder Enviar assistência adicional Para o Tulek Ele e os seus Garantirão que os carregamentos Sejam recebidos E entregues a nós Enquanto isso A Ark tem sido generosa O suficiente E nos abasteceu Com legumes frescos Das suas estufas Por favor Administração Burke Entendo que este pedido Seja demais para os recursos Da organização Mas as pessoas estão morrendo Fico no aguardo A sua resposta Atenciosamente Da doutora Martini Onziema Primeiramente Sinto muito Em ouvir os problemas Do complexo Tulek Enquanto as organizações Doutor para mais mil pessoas Sinto muito Mas Você e o doutor Logan Terão que depender Do que tem disponível Até o próximo carregamento Chegar Atualmente em 43 dias Buscar o auxílio Salve a senha doutora Onziema Bem vindo a sua moradia temporária Esperamos que seu novo Alojamento dentro do complexo Seja seu agrado Seu cofre está atualmente Com a senha temporária Reconfigure antes De guardar os itens dentro 999-0 Que a gente já Hackeou Munição de escopeta Eu não uso munição de escopeta Aquele policial ali Provavelmente vai pedir Meus documentos Olha lá Precisa se submeter A uma análise De identificação Iniciando uma barredora De segurança Bem vindo a golem Ladão Ah rapaz Se fosse você Tomar cuidado Favela Nossa senhora Velho Cheio de Abuso de autoridade Nossa Que que é isso aqui Caraca Que bagulho tenso E vocês E agora Quais as outras mentiras Que vieram me contar Sinto incomodar Mas estou aqui Para ver o socorro Ele está me esperando Qual deles Meu marido do Sean Ou o tolo do irmão dele Tibor Acho que não importa mais A polícia levou os dois Para os estreitos Para torturá-los Por informações Que eles não têm Foi um dia difícil Especialmente aqui Posso ver isso Mas talvez eu possa ajudar Olha o que aconteceu Está ruim em Praga E pior ainda aqui Olha o que aconteceu Não Vamos simpatizar Como se você se importasse O meu marido se foi Tibor disse que ele tinha um jeito Para nos tirar de golem Um contato com Espera Quem é você? Eu sou o contato Então talvez tenha uma chance Sempre há uma chance Sinto muito Normalmente só É, ficou mais calminha já O Tibor é da Ark Ele já foi levado antes Mas agora Depois do bombardeio Vieram pelo Tibor Aí o do Sean questionou E levaram ele junto Ele não fez nada Nada Sabe para onde os levaram? Eu já disse Para os estreitos Em vez de fazer perguntas Idiotas Por que não faz algo? Não fique aí parado Eles precisam de ajuda Puta, eu tinha que escolher um ou outro ali Porra, não sabia Ah, velho Não sabia que eu tinha que escolher Gentilezas com eles Tudo bem Não trouxe ele comigo Estão prendendo ele Em um lugar chamado Os estreitos Entre em contato Quando encontrá-lo Sai daqui Um ladrão inteligente Como você Deveria saber Onde não é bem-vindo Acha que a gente gosta disso? Então, cuidando Porque agora A gente vai poder A gente vai ter que invadir Opa Tá vazando aqui Vamos tomar um pouco de aguinha Tomar um banhinho Tem pedaço De... Nossa senhora Então agora A gente vai precisar Nossa, tem uma pistola 10mm aqui, mano Vamos precisar Entrar aqui Uma área restrita O problema Aqui vai ser como Tem um que tá falhando Tem um bagulho que Passa aqui Pode ser que tenha Uma outra entrada Mais fácil Oh, merda Toma um murrão na cara Falei que tinha um Falei que tinha uma Entradinha aqui Agora não precisa mais Só que aqui também A mina eu acho que Ia É, ia dar de frente Com aquela mina Tem uma bota Munição Munição Isso aqui é Uma caixa de lenço Então aquela história De sempre, né Os policiais daqui São corruptos Tratam Os aprimorados Como lixo Ei, irmão Cuidado A polícia tá por toda A parte hoje Eu vi Você é o Tibor? Sim Tá atrasado Interpol Eu sei Falei com a sua cunhada Ela me contou O que houve Adela Ela está bem? Parece que ela pode Cuidar de si mesma Tá bom Tibor Eu posso te tirar daqui E depois Eles voltam para a minha unidade E me levam novamente E se você não estiver lá? Não Não Por favor Isso só vai piorar Eles sabem quem eu sou Eles Eles foram atrás da minha família A Interpol prometeu tirar você e sua família daqui Para um local seguro Seguro? Não tem segurança Só tiranos abusando dos fracos e inocentes Está bem Escuta, Tibor Eu entendo porque não pode vir comigo Mas ainda preciso chegar ao Rucker Ou o que aconteceu com você e a sua família hoje vai acontecer a outros Vou acertar as coisas com a Interpol Agora Tem algum outro jeito que possa me ajudar? Tem um cara Um contrabandista Luis Galois Ele importa itens para o Talos Neuropozina Whisky Ele pode te ajudar a entrar Mas vai ter que fazer um favor a ele Ele gosta de favores É algo? Mais alguma ideia? O meu cartão de acesso ao território da Ark sumiu Um policial levou Ainda deve estar com ele Obrigado Vou dar uma olhada Por favor Eu sei que não me deve nada Mas se vir o meu irmão Dozan Ajude-o Se algo acontecer com ele Adela me mata Então o cara não vai querer sair Tem um computador que comanda esses lasers aí Era para ter Não era um computadorzinho aqui E tal Tá Então o cara não quer sair O que? Vamos hackear Eu adoro hackear os baguinhos Ti-ti-ti-ti-ti Mas só gosto quando dá certo Puta, quase Mais uns Segundinhos que eu Uns segundinhos que Nossa Nível 5 também Para desbloquear a arma Uns segundinhos que eu Que eu conseguisse Ih, o cara tá lá Puta, mas eu odeio quando ele Tá olhando assim E tipo Corta, tá ligado Bom, galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí de mais Essa gameplay De Deus Ex Mankind Divided Chegamos aqui então Na farrela E Dá para desligar esse troço aqui Não, né? É muito E vamos ver E vamos tentar resgatar então O Do Sun E tentar achar aí o nosso Nosso contato Para tentar Como se diz Para tentar ir no Em Em chegar ao Hulk 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 Sei lá o nome do indivíduo Lá da Ark Ó O computadorzinho aqui Devia, né? Dá para hackear aqui Mas é de boa Beleza, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê aí no próximo vídeo Se nem se despedindo Um grande abraço para vocês Valeus Fui Beleza, beleza, beleza Beleza